Salve galera da fibra, essa semana rolou lá em Ohio o Arnold Classic, e vamos ver como os brasileiros se saíram em suas categorias. Na categoria Classic Physique o nosso Ramondino ficou em segundo lugar. Ele que ganhou esse shape só comendo carne de Triceratops, saiu direto do Acre para o mundo. Até o mestre Arnold comentou sobre o shape do Ramon. Uma pena que ele não ganhou essa, mas tem muito campeonato ainda para o Ramon que saiu da sua cidade no Acre, chamada Jurassic Park. Na categoria Men's Physique, o Diogo Montenegro ficou em terceiro lugar. Não tá ruim mas tá bom. Os atletas gringos são osso duro nas competições, devem ter pegado algumas dicas com o Lance Armstrong. Na categoria Weunes, teve Brasil em primeiro, aleluia. Pelo menos levamos uma, Isabelle Nunes faturou o primeiro lugar. Bem por hoje é só, vamos torcer para o Brasil nas próximas competições. Como vocês viram, estamos mandando bem com Ramon e companhia. Agora vamos ver como os brasileiros vão se sair no Mister Olimpia. Até o próximo ciclo e vê se treina a perna.